Fala meu povo zoeiro, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no nosso canal Flazueiro. Se você não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixa aquele like maneiro porque somos o líder do campeonato brasileiro, galera. Galera, sorte de campeão, o Atlético jogou muito, foi superior ao Flamengo, mas o Flamengo jogou certo ali, jogou fora de casa, jogou por muitos desfalques no Flamengo, sem coediar, com a zaga reserva, muito, muito desfalque. A galera do torcedor do Vasco aí, esse torcedor do nosso time aí, secando em cima. Agora o Atlético vai despachar na frente, causada, galera. Flamengo é líder do Brasileiro, agora tem Bahia quinta-feira aí, inclusive a gente vai fazer uma live direto do Maracanã a partir das 2h45 da tarde. Galera, Flamengo é líder, eu só posso dizer uma coisa. No Brasileiro é o Megão que lidera, e na Liberta conseguimos classificação. Tamo nas quartas da Copa do Brasil, tá embaçado esse time do Mengão. De novo, no Brasileiro é o Megão que lidera, e na Liberta conseguimos classificação. Tamo nas quartas da Copa do Brasil, tá embaçado esse time do Mengão. Galera, é muito bom ver o Flamengo sendo líder. A gente tem que melhorar, a gente precisa melhorar. Mas, poxa cara, é muito bom ver o Flamengo ganhar. O Everton Ribeiro, que é o terror lá dos atleticanos. Cara, os caras jogando em casa aí, tava um monte de jogo sem perder em casa. Eu acho que o Brasileiro não tinha perdido ainda em casa, e perderam. O Flamengo foi lá, jogou bem como visitante. A gente esperou, teve uma chance, gol. Pronto, irmão, é isso que a gente quer. Claro, a gente quer ganhar de 5, de 6, de 7, quer atropelar, quer. Mas 1x0 é vitória, campeonato brasileiro, é ponto corrido. Então, 3 pontos, acabou, tamo na ponta, vamos manter. Tem uma sequência agora aí, de times mais fracos. A gente pega aí o Bahia, tinta-feira, no feriado. Inclusive, mais uma vez eu vou falar, a partir de 2h45, a gente vai estar ao vivo direto no Maracanã. A gente pega o Corinthians no domingo. A gente pega o Fluminense no mês da semana que vem. E daí, na outra semana, a gente vai pegar o Paraná. Tudo aqui no Rio. Então, galera, é uma sequência boa. Dá pro Flamengo aí abrir bastante pontos de vantagem. Vamos com o time, vamos abraçar, vamos apoiar. Vamos invadir rede social de jogador. Vamos dar parabéns. Eles sempre postam fotos, sempre postam alguma coisa. Vamos invadir. Vamos pra cima, galera, porque Flamengo tá na ponta do Campeonato Brasileiro aí. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Eu tô emocionado aqui. Eu tô agoniado aqui. Eu só tenho que dizer uma coisa. Segue o líder. Pra quem gosta, pra quem não gosta, tem que aturar, irmão. Tem que aturar. É o bonde do Mengão sem freio. É o bonde do Mengão sem freio, galera. Vamos lá. No Brasileiro eu tô na ponta da tabela. E na Liberta eu consegui a classificação. Estou na quartas da Copa do Brasil. Tá embaçado esse time do Mengão. Valeu, galera. Saudações de Brunegris. Quem não é inscrito, se inscreve. Quem não deu like, dá um like aí. Tamo junto. Valeu.